Olha, gente do céu, o que que eu vou falar de um troço desse? Que raiva! E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo, como eu falei já pra você, vou mostrar como é esses cílios com imã. Olha que loucura, gente! Aparentemente é muito prático e pra você que não tem agilidade em colocar com a cola, aparentemente ele é mais fácil. Agora a gente vai ver, na prática, eu ainda não experimentei ele, como que vai funcionar. Tanto pra vocês verem se eu vou ter dificuldade, se vai ser fácil e tudo mais. Curtiu? Ou então já deixa o like, compartilha depois esse vídeo com suas amigas e se inscreve aqui no canal se você não é inscrita. Olha lá pra ver se você clicou no sininho, porque se você não clicar no sininho, você não vai receber as notificações aqui desses experimentos malucos. Então corre lá conferir isso também. E me siga nas redes sociais, no Instagram, Facebook, que tem muita coisa por lá também, ok? Antes da gente seguir pro passo a passo, eu quero falar um pouco mais desses cílios. Ele vem assim, tá? Numa caixinha super fofa. E ele vem quatro pecinhas. E é muito importante também, se der certo, tá? Lembrando que se der certo. Aí você compra, mas compre o que tem, acho que tem quase 3 centímetros. Tem menos de 3 centímetros, ele não cabe ali no teu olho. Observe isso daí. Ele tem que ter, no mínimo, 2 centímetros e meio. Que se tiver menos que isso, ele não é bom. Tem uns que tem um ímã só. Ele tem 2 centímetros e 7 milímetros, 8 milímetros. Mas ele tem um ímã só. Então, tipo, ele vai colar só no meio. Ele tem que ter, no mínimo, 2, né? E vai até 3 ímãs em cada cílios, em cada olho. Eu paguei na faixa de... Deu uns 35 reais. Você pode comprar lá no Brás, no 95 de março, enfim. Lá, com certeza, você vai encontrar. Bem mais barato. E você pode fazer experimento aí também. Antes de a gente partir, né? Pro passo a passo. Eu quero te dar um presente. Que é o meu manual da Design Sobrancelhas. Que é um e-book gratuito. Onde tem milhares de informações em relação a Design Sobrancelhas. Se você tem interesse em se tornar uma profissional de Design Sobrancelhas. Ou já é também. Quer saber de outras coisas, outras novidades. Baixe lá. É gratuito. Vai estar o link aqui embaixo na descrição. Beleza? Agora, vem comigo que eu vou fazer esse passo a passo junto com você. Eu ainda não experimentei. Eu vou experimentar agora. Tem que saber pegar aqui. Por de cima. Ai, cadê agora o outro? E agora vai o de baixo. Ai, meu Deus. Que medo. Colou errado. Ele puxa. Ai, ele vem pra frente. Que droga. Mas ele gruda. Eu acho que eu vou tentar com duas pinças. Não é fácil, não. Eu achei que seria mais simples. Mas ele fica... Vamos lá. Levando uma surra aqui do negócio. Mas eu vou achar um jeito. Tem que pegar assim. É, assim. E aí leva... Ai, meu Deus. Os dois. Um em baixo. Ai. Não cola antes da hora, ser humano. Ele tem um imazinho aqui, que é pra baixo e o outro é pra cima. Então, o que fica com o ima pra cima é os pelinhos que vão ficar embaixo. E o que vai ficar em cima, o ima fica embaixo. Sei lá o que eu falei. Que merda. Olha que merda que ficou. Que merda, hein. Olha, ele segura pra caramba, assim. Ele segura bem. O problema é colocar. Mas vamos lá. Próxima tentativa. Ó, a caixinha bem bonitinha. Mas eu tô começando a ficar com raiva disso aqui, porque eu não consigo comprar. Tem que tomar suco de maracujá pra poder colocar um negócio desse. Suco de maracujá! Suco de maracujá! Foi. Esse olho foi. Olha isso. Dá a impressão que ele ficaria bem legal, entendeu? O bacana... A ideia dele é legal. Não fica parecendo o ima. O imazinho. Só que, tipo, pra você colocar sozinha, é praticamente impossível. Porque de um olho, eu não consegui colocar aí desse. Tipo, ele fica muito longe do pezinho aqui dos cílios, tá vendo? Ai. Colou meu peito. Foi a minha pele junto. Meu Deus do céu, tá doendo. Au! Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Colou minha pele. Uma hora depois. E olha... O que aconteceu. Tá vendo ali? A minha pálpebra. É... O imazinho cola na pálpebra. E aí você... Acontece isso. Deixa eu tentar tirar. Ai, puxei. Nossa. Meu. Esse doeu. Eu não vou continuar colocando ele. Porque eu acho que eu já me machuquei demais. Então, fica aí a dica pra vocês. Não... Não... Não compre essa... Merda. Que bosta. Eu sou bem teimosa, né? Gosto de experimentar essas coisas diferentonas, né? Então, olha aí, ó, que dá. Fico sem sobrancelha, fico sem pálpebra daqui a pouco. Vou ficar sem cílios daqui a pouco, né, gente? Bom, gente, que sofrimento. Sofri mais do que com esse vídeo aqui, ó. Ou esse vídeo aqui. Esse vídeo, ou esse vídeo. Gente, eu nunca sei o lado que é que eu tenho que apontar aqui. Que vai aparecer pra vocês aqui no cantinho, ó. Nesse lado ou nesse. Vai aparecer um... Já chegou o disco voador! As considerações desse produto. Infelizmente, quem teve a genialidade da ideia de fazer esse produto, com certeza teve uma ótima intenção. Mas não passou disso. Ele não é prático. Gente, depois eu desliguei a câmera e fiquei tentando colocar esses cílios um tempão e não consegui. E olha que eu sou bem engenhosa, sabe? Eu fico fazendo tentativas de várias formas. Bom, eu já tenho, né, habilidade pra colocar os cílios postiços com cola e tudo mais. Que é... Tem muita gente que tem bastante dificuldade, né, em fazer a colocação dos cílios com cola. Muita gente comentou no vídeo onde eu mostrei algumas dicas que eu uso pra fazer a colocação dos cílios postiços com mais facilidade. Vou pôr aqui ou aqui. Vai aparecer pra você aqui uma bolinha. Ou aqui desse lado. Onde vai te levar também pra esse vídeo pra você ver. Bom, eu fico por aqui então nesse vídeo. Eu vou esperar você lá no Instagram também, tá? Corre lá me seguir pra ver as novidades por lá também, beleza? Um beijo pra você no coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus